O meu time que eu pego O meu time Já ganhamos Eu vou apostar 10 mil Eu vou apostar 10 mil Esse time é o bom Esse é o bom Tem o Zubi, tem o Coringa Tem o Homem de Fel Esse é o Bal E a clã de chinou meu cacife Elas me chamam de patife Já vem fazendo strip Arranco todas suas grifes Igual Qual que é o estilo de jogo? Eu nem vi Ah lá Ah mano Faca na caveira Eita Caraca cara Tó esnaipada na cara galera É só Amarela meu Não, não Eu caí já É mentira Você é burro cara Que loucura Que isso É o sniper maluco Olha o cara de hack Olha os caras usando hack Olha os caras usando hack Olha os caras usando hack Dá um abraço aqui com o chininho Não Eita porra Eu vou cuidar da corriga Eu quero de lá Vai 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 Calma aí Agora é minha vez É minha vez Cheguei aqui Surprise bitches Yes Yes Caralho Yes Olha o gaxininho Olha aí Caralho Aí ó Olha o cara que vem Não Mandou 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 Se fodeu Embulsa Seu time Terror Se fodeu Não Calma 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 Se fodeu Nossa agora o bagulho vai ficar louco moleque porque na hora que eu seguro a sniper Na hora que eu seguro no cano da sniper Ganhei Meu alvo inicial é o terror todo mundo mira no terror vai Ai tô bem Mira em mim Ah mas que eu tô pegando todas as armas Tá bom vem cá então fião Vem cá então fião Cadê a mini-mine aqui ó Mira meu Mira meu Mira meu Eita Tá vindo geral Tá vindo geral Ah Ah eu vou cair Ai seus trouxão Eu quase caí aqui mano Nossa nossa Tá dando mole aí nego Tá no carrinho do gacininho Ah de novo Só na bonequinha Ei velho Caralho isso Vamos tocar de carro de novo Vamos tomar no furo Tô me tirando Só na bonequinha Só no gacininho Só na Iiii Negando o terror Eu meio sumi Os caras nem deixaram Olha esse no Gero rapaz É um snipero mesmo ouviu Opa dei um tiro na teta dele ali vei Mas não mato ele Droga ele Caralho Caralho Olha a dru rigaçando ai ó Olha só Olha só Olha só a gente Tá lá Olha lá Olha Não existe Parou Parou Se fudeu Se fudeu Aí ó, é agora, é agora. Ai, cacete! Eee, porra! Tirei no tanque de gasolina, rapaz. Escondiu o bagulho, velho. Caralho! Nossa, agora vai, velho. Peguei um carro diferente aqui. Oh, oh, quase! Acho que aqui é volado, irmão! Oh, oh, oh! Não, não tirei! Não tirei! Não tirei! Não tirei! Não tirei! Vai! Caralho! Se fodeu! Estorou na cabeça, viada. Pega isso, filha da puta! Se deixou, se passar, toma! Caralho, vai explodir o carro, Dizzy! Vai explodir, Dizzy! Dizzy, tô pegando fogo, Dizzy! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Olha a porra! Tá pegando fogo, bicho! Ih, eu tô pegando fogo, Dizzy! É verdade, é verdade. Eu não, partiu, partiu, partiu! Dizzy, ele tá pegando fogo, mano! Filho da puta! Ele empurrou, filho da puta! Ô, caralho! Nós vamos ganhar! Funciona, carro do caralho, filho da puta! Pô, esse carro tá correu lá, Zeloi! Não matam nada, mano! Não adianta correr lá e levar um tiro na cabeça. Caralho! Caralho! Ele tá se matando! 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 Agora vai, Lec! Agora vai, Lec! Meu Deus do céu! Falou, Zeloi! Falou, Zeloi! Consegui, consegui! Relaxa! Acertei o dedo no pé dele! Tá cheio de negocinho tu aí, Pati! Tá cheio de negocinho tu aí! Tá cheio de negocinho tu aí! Tá cheio de negocinho tu aí! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai se fuder, mano! Vai se fuder! Vai, vai, vai! Não consigo acertar! Foda-se! Ai, apareceu na banheira do Gugu! Morri! Oi, 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 oi! Olha o Bashi! Olha o Bashi, agora a gente ganha! Agora a gente ganha! Só você, Bashi! A gente não matou ninguém, esse cara ainda! Caralho! Não, mano! Os caras me suicidaram agora! Mata agora! Já era, Goshini! Acabou, Goshini! Acabou! Acabou!